Gente, antes de qualquer coisa, muito obrigada, agradeço a vocês por tudo, que vocês gostaram do meu vídeo. Pra vocês marcarem muito Bruna Tavares, ela curtiu meu vídeo. O pessoal tava todo pedido nos comentários, mandando direct pra gente, dizendo Ah, eu deveria ter marcado a Bruna Tavares, eu não marquei porque é vergonha pra pessoa não achar que era biscoiteira. E como é que eu faço? Se faz alguma coisa assim... Só Deus, se emprestou, só Deus vai saber. Agora vai vir aí, tamo gravando novamente, se esse cartão não queimar, a gente vai ter um vídeo maravilhoso hoje, hein? Olha, ela já tá ali aprendendo. Mostra aí o celular, tá aprendendo com quem? Maria, Mari Mari. Mari Maria. Ela achou mais fácil Mari Maria fazendo, achou mais didático. Ela tava assistindo o making of de Mari Maria. E eu vou fazer assim, toda vez que eu gravar, eu vou pegar o pedaço e já vou botar no computador pra salvar e ter certeza que aquele pedaço ficou salvo, pra não perder igual a gente perdeu da outra vez. Então, vamos ver como vai ficar isso aí. Agora ela tem uma paleta, olha, ela comprou uma paleta de 20 reais. Deixa eu ver o que mais ela tem. Ela comprou um batom de 20. Cadê o batom? Esse aqui. Aí agora tem o quê? Tem um pincel. Cadê o pincel? Parece um pincel de criança. Mas tem um pincel, tem uma esponjinha. Já tem a cola pra colar as unhas, que ninguém sabe onde tá essas unhas. Tá aqui. Olha, mas ela tinha uma base aqui, ó, da Bruna Tavares também. Tem uma da Avon. Aquelas coisinhas que a gente já comprou. E acabou não usando o cílio daquela vez. Tá aqui. E vamos usar tudo de novo. Aqui tem o tecido que a gente só enrolou naquele dia. Mas dessa vez eu vou cortar e a gente vai fazer uma parte de cima, um vestido indiano aí pra ela. E a gente vai ver se eu uso o chroma key. Vamos ver se vai dar tempo. Mas esse vídeo é pra hoje ou é pra amanhã, dia das mães? Pra quando você terminar. Então melhor amanhã, porque faz tudo direitinho. Ah, já dizendo que quando sair esse vídeo, vocês assistam. Corram lá no Instagram pra dar like, muito like. A gente vai botar em colaboração. Vai ficar no Instagram só. No meu e no dela. Oba! Não tem briga que eu tô forçada, não. Tô fazendo porque eu quero. Eu quero mostrar pra todo mundo que eu vou conseguir. Olha isso aí. E ela tá empolgada mesmo. O importante é isso. Que quer produzir, quer fazer. E eu só fui perdendo as coisas. Eu fui lá buscar o mouse. E voltei sem o mouse. Passou. Isso. É só uma vez, vai. Abaixa a cabeça. Foi levantando devagarinho. Isso. Passou a mão. Aí agora, uma passada... Você não tá com a mão aberta? Agora fecha as duas no rosto. Bate a mão. Como se fosse uma reza. Sa. Sa. Na, 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 na. Sa. Isso. Aí você vai bater a mão. Pá. Bem no meio. Quando for pra trás, não se inclina. Tu tá inclinando a cabeça pra trás. O corpo é sempre reto. Você olha sempre pra essa bolinha da câmera. Não desvia o olhar. E os braços... Só mexe os braços. O corpo não mexe. Sa. Na, 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 na. Sua cabeça tem que andar pra cima. Toda vez é isso. De novo. Aham. Vai. Levanta a mão. Sa. Passa a mão. E volta. Agora, isso. Sa. Sa. Na, na, na. Sa. Tão tentando derrubar a gente. É. Tão tentando derrubar. Pra mim não ser a indiana do ano. Minha gente, eu botei o cartão de memória pra passar. A primeira coisa que apareceu foi o erro pedindo pro cartão ser formatado. Chega e me apavorei. E eu tô gravando e botando por pedaço. Então, esse comecinho só do sa, sa, na, na, na. Eu já tô salvando aqui. Então, tô com medo de gravar muitas outras partes e o cartão de memória dá ruim. Hoje, eu só tenho esse cartão. Então, a gente vai fazer. E quando fizer quatro vidinhos, eu paro e pego de novo. Porque aí, pelo menos, a gente não perdeu o trabalho todo. Se alguma coisa der errado, amanhã eu compro o cartão de memória. E... Ou então, daqui a uma hora, se eu ver que não pegou, eu corro ali na frente. Vejo se vende algum cartão de memória. E começo a gravar de novo a segunda parte. Porque depois de se maquiar todo o cartão não prestar, vai ser ruim, né? Tá nervosa, não tá? Tô. Quero ver tudo. Eu também. E dessa vez ficou bom. Eu vi que ficou bom. Graças a Deus. E o bom que ficou bom e não apagou, né? O outro também ia ficar bom. Mas o outro ia ficar mais engraçado. Nesse, a senhora acertou mais as transições. Eu tô tentando, gente. Eu tô fazendo com mais calma. Devagar. Pra ficar tudo perfeito. Viu? Pra você. Foi. No outro eu tava mais nervosa, agitada. Mas isso eu tô fazendo devagarzinho pra ver se consigo chegar lá. E os braços estavam mais duros, né? E agora os braços estão mais molinhos. Aí eu passei a semana olhando direitinho como é. Segura com as duas mãos a banana pra frente. Sorrisse sem botar essa língua pra frente. Soltou. Bateu. Vamos lá. Um, dois, três. Eu faço uma marcação aqui pra saber onde é que tá o olho dela. E cada segundo ela tá fora do lugar. Vem um pouquinho pra esquerda. Bem pouquinho. A esquerda aqui, ó. Volta um pouquinho pra lá. Aí. Fica aí. Agora vai fazer aí. Vai. Um, dois, três. Soltou, cruzou. De novo. A gente já faz duzentos anos que eu tô aqui. Mas é isso mesmo. Eu sei que é isso mesmo. Vamos lá. Um, dois, soltou. Cruzou e bateu. Não. Vamos de novo. Quando disser soltou. Ó. Um, dois, três, soltou. Você pode só abrir a mão que ele cai sozinho. Você não precisa jogar. O movimento é esse, ó. Um, dois. Soltou. Cruzou daquele baixo o braço, ó. E bateu. Vou repetir. Não precisa jogar. É só fazer. Um, dois, três. Levantou o braço e fechou. Enquanto ela tá agora aqui no sofá sentada, eu vou fazer uma camisa a que der. Porque eu já tô cansado, com preguiça. Preguiça. Eu tenho outras coisas pra fazer. Porque no trabalho é plantão pedagógico. Eu tenho que entregar um monte de nota. Tenho que fazer um monte de coisa ainda. E... E é isso. Expressa é a inimiga da perfeição. Por isso que não vai ficar tão bonito. Não vai ficar bonito não, hein? Vai ficar lindo. Então é o que tem. É o que vai dar. A gente não sabe nem o modelo que a senhora vai vestir. Vou botar uma manga. Uma manga ou uma alça? Uma manga. Como é que tu vai botar uma manga? Vai fazer como? Eu não sei. Eu não sei. Vou tascar e colocar quente aí. Eu tô pensando em fazer alguma coisa assim, ó. Faz um D primeiro. E o outro pedaço sai daqui. Mas aí vai ficar muito... Pode gravar meu rosto. E a cortina? Eu autorizo minha imagem. A cortina também? Cortina, você deixa a minha mãe gravar você. E pronto. Então tá autorizado os dois a aparecer. Então eu não sei como é que eu faço. Se faz alguma coisa assim. E faz outra saindo daqui. Sei não. Você devia fazer a alça. Botava ele lá redor e botava duas alças. Fazia um buraco no pano. Mas meu peito vai ficar de fora. Bom, eu tenho que fazer no teu corpo, na realidade. Se eu fizer no chão. Ai, meu Deus do céu. A modelo não é uma coisa que eu corto e vai ficar. Em experiência, a pessoa vai colar a unha dos outros, ó. Eu fui segurar aqui. Tá difícil, viu? E agora? Eu quero a indenização do trabalho, viu? Você tá dizendo que eu tô fazendo coisa feia no seu rosto? Eu tô fazendo coisa feia no meu rosto. Ele bota duas tiras. Uma pra cá, outra pra cá. Mas veja só. Realmente eu não sei fazer. Mas essa parte não é uma parte bonita, não. É uma parte só de transição. Então é tão rápido que não vai dar muito efeito, não. Eu não tô fazendo pra ficar palhacento, não. Tô fazendo porque eu não sei fazer mesmo. Mas a maquiagem eu sei que vai prestar. Tá bom. Tá confiante? Tô confiando. Tá feio. Tá feio, mas o resultado pode ficar bonito. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu mostrar um pedaço aqui. É duas palminhas. Vai fazer agora com duas palminhas. Aí agora eu tô fazendo pro Renato Assanti aqui, ó. Na hora que ela dá duas palminhas. Tcha-tcha agora. Tcha-tcha. Tcha-tcha. Agora vamos na palminha. Vai fazer den, den. Faz assim com a boca. Den e duas palminhas. Vira a cabeça mais pro lado. Pro esquerda. Aí agora vai falar den. Fica com a boca den e dá duas palminhas. Vai den, ten, ten. Quando terminar essa gravação, minha gente, eu vou correr pra cama, vou jogar tudo que tem no chão e vou dormir que eu tô que não aguento, viu? Tem mais de seis horas que a gente tá gravando. Tá, não é fácil não. Ó, eu botei um negócio aqui pra ver se eu acertava o contorno. Eu acho que não é assim, mas... Eu acho que vai dar. Acho que... Não sei. Eu não lembro como é que se faz uma maquiagem, não. Não sei fazer, não. Não sei gravar. Bora fazer. Vamos embora. Tá reclamando? Tá reclamando do quê? Vire aqui. Tá reclamando, tá? Tá reclamando do quê? Eu estou acabada, gente. A coluna doendo tanto ficar sentado no banquinho aqui. Ficou o tempo todo nesse banquinho aqui. De que tá com a coluna doendo. Reclamando porque não sabia cantar música. Reclamando de tudo. Tá vendo como é difícil gravar? Oxe. Foi pior do que o outro. Mas não. Saiu muito melhor que o outro, né? Aí vocês vão ver o resultado. Corre lá no Instagram, que já tá lá no Instagram, pra vocês verem o resultado disso daí. Em comemoração ao Dia das Mães. Ela tá arrasando agora no Dia das Mães. Então corram lá. Vai tá nos dois perfis. Vai tá no meu perfil, o perfil dela. E claro que eu não gravei todo o processo. Porque ou eu gravava ou eu produzia. Porque deu muito trabalho. Vocês devem aí entender o porquê deu tanto trabalho gravar. Mas foi por isso que eu não gravei o vlog inteiro. Mostrando todos os detalhes. Porque não tinha como. Porque senão a gente não ia terminar. Porque vocês imaginam que as blogueiras passaram 30 horas. Não sei quantas horas gravando. E a gente gravou de 5 horas da tarde. 4 horas da tarde, não sei. Até agora que são 10 e meia. Quase 11 horas da noite. Então foi por isso que eu não gravei tanto conteúdo assim. desses bastidores. O pessoal tava todo pedido nos comentários. Mandando direct pra gente. Assim, ah, eu deveria ter marcado a Bruna Tavares. Eu não marquei porque é vergonha. Pra pessoa não achar que era biscoiteira. Só que deixa que tu me pede. Vai. Tu que... Gente, marque aí Bruna Tavares. Pra ela curtir meu vídeo. Obrigada. Ela ficou pensando quando ela viu a parte do vídeo. Que eu deveria ter gravado pra ver a reação dela. Ela deveria ter colocado a marca da base. Pra poder a... Porque eu mostrei pra ela as blogueiras, né? Para de botar essa base na frente da câmera. Eu quero estar fazendo publicidade. Tá bom. Eu mostrei pra ela a Mari Maria, Bruna Tavares, Boca Rosa. Fui falar pra ela um pouco das primeiras blogueiras do Brasil. Aí ela ficou o tempo todo vendo Bruna Tavares e Mari Maria. Aí quando ela veio a base, ela fica... Ai, marca ela, marca ela. Marque, viu gente? Marque ela, viu? Pra ela poder curtir meu vídeo. Obrigada a vocês. Agradeço. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like e até amanhã.